Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. Aprovado o projeto do Judiciário, que cria e reorganiza serviços notariais e registrais em 34 municípios. Veja também, definida a data para retorno ao prédio-sede da Corte Gaúcha. E ainda, comédia La Serva Padrona é apresentada no Terça Lírica do Memorial do Judiciário. Estas e outras notícias são destaques na edição desta semana do Justiça Gaúcha, que começa agora. Definida a data para o retorno ao prédio do Tribunal de Justiça, dia 30 de agosto. Até lá, seguem os trabalhos de recuperação, ajustes e limpeza do prédio-sede e do anexo. A boa notícia é que o Centro de Formação do Judiciário já retomou as atividades. A vistoria dos prédios começou no Sejude. Ali é possível perceber a altura que a água chegou. A parte de baixo, onde ficavam o projeto Pescar, e algumas outras salas, ficaram debaixo d'água. Mas no primeiro andar, onde está o auditório, recepção e nos andares superiores, já será possível retomar com as atividades presenciais. O prédio de Sejude foi parcialmente afetado pela enchente. Nós temos todo o pavimento térreo aqui, que realmente está necessitando de muitos reparos de obra física. Mas o prédio como um todo já teve restabelecida a sua energia elétrica na sexta-feira passada. Hoje estamos com uma equipe de climatização, fazendo as verificações, para ver realmente quais foram os danos e o que poderia ser recuperado. E a nossa ideia é o quanto antes voltarmos para a atividade, tanto na área do Sejude, na área administrativa, quanto dos cursos, que não pararam. A recuperação dos prédios está sendo gradual, conforme os danos dos edifícios. O prédio do Sejude sofreu danos menores, então ele não teve tantas áreas atingidas. Nós conseguimos, na sexta-feira passada, recuperar a energia definitiva do prédio, com a retomada dos transformadores da subestação. Isso possibilitou a energização completa do prédio a partir do segundo pavimento. A situação mais difícil está no prédio do Tribunal de Justiça e no prédio anexo. Durante a vistoria, ficou evidente para a desembargadora Luz Marie, Fátima Turelli da Silva, terceira vice-presidente do TJRS, que recebeu as análises do engenheiro Giovanni Lino, diretor do Departamento de Infraestrutura, que muitos cuidados ainda precisam ser observados para uma retomada com maior segurança. Muita coisa já foi feita, né? A principal delas foi a retomada da subestação, que nós agora temos luz mesmo da Equatorial no prédio de sede. Aqui no anexo a gente já tem a luz também da Equatorial, tiramos os geradores. Quando eu digo a luz da Equatorial, significa sem ligação com geradores, né? Agora entra a fase em que a gente faz a limpeza mais fina, né? Tanto no edifício sede, e daí vai introduzindo aos poucos alguns departamentos necessários para uma retomada gradativa. Porque é uma retomada total pelo que eu estou vendo aqui, eu não posso anunciar ainda, principalmente pelo estado do prédio sede, onde os elevadores foram duramente atingidos, né? Muito mais do que o prédio sede, porque eles ficaram 40 dias os poços, né? Embaixo da água, onde foi atingido os subsolos e até o primeiro andar. Então, o anexo, ele parece estar melhor, ele teve a luz antes, mas ele tem muitas questões que precisam realmente, não somente consertadas, mas higienizadas, e para que os colegas possam voltar para cá sem ficar sob salto de faltar água, de faltar luz, né? Ou de dar algum problema maior. O prédio TJ, ele foi fortemente atingido, e talvez na região tenha sido o prédio mais atingido, porque é o ponto mais baixo dessa bacia, que é atingida pela Rótula das Coisas. Aqui nós tivemos, estamos na subestação do prédio, aqui a água ficou completamente submersa durante 20 dias. Então, essa semana tivemos um importante evento, que foi o restabelecimento da energia no prédio. Com o restabelecimento da energia, possibilita a gente avançar para a segunda fase, com o restabelecimento dos outros sistemas, o restabelecimento dos elevadores e da climatização. Então, as próximas semanas nós ainda estaremos atuando no restabelecimento desses sistemas, temos hoje, podemos tirar os geradores do prédio, e estamos com a iluminação e as tomadas, todas energizadas por energia externa, pela rede comum, mas ainda tem um trabalho pela frente. A decisão de estender o prazo de fechamento foi tomada em uma reunião com a administração do TJ, no gabinete do presidente do Palácio da Justiça. A desembargadora Luz Marie, responsável pela fiscalização das obras, divulgou o relatório da situação dos prédios do TJ em Porto Alegre, e ficou definido um novo prazo para a retomada das atividades, 30 de agosto. Nós constatamos que ainda não há possibilidade do pleno retorno às atividades, e, portanto, continua o fechamento dos prédios, sede e do anexo, até o dia 30 de agosto. Isso pela segurança também de quem vai transitar por lá, há vários reparos a serem feitos. A gente não pode correr o risco nenhum nesse sentido. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, assinou no começo da noite de quarta-feira, 17 de julho, o ato que determina a suspensão dos prazos processuais jurisdicionais, aqueles cíveis e criminais, e também administrativos, com referência exclusiva aos processos físicos no âmbito do segundo grau de jurisdição, entre os dias 16 de julho e 30 de agosto. A medida levou em consideração os danos causados pela calamidade climática que atingiu o Estado e que provocaram restrições de acesso às dependências do edifício-sede do Tribunal de Justiça. A suspensão dos prazos não impede a prática de atos processuais e administrativos urgentes e necessários para assegurar a preservação de direitos. Vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos. Os 150 anos de história do TJRS estão preservados no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. No espaço, você encontra exposições, visitas guiadas e um acervo histórico, material e documental. O local também recebe estudantes e realiza eventos culturais. Visite o Memorial do Judiciário que fica no Palácio da Justiça, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às sete da noite. Navegue pelo site do TJRS e conheça as exposições e projetos que revelam a trajetória do Poder Judiciário e da Sociedade Gaúcha. O projeto de lei 316 de 2023, proposto pelo Poder Judiciário, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A iniciativa cria e reorganiza serviços notariais e registrais nos seguintes municípios gaúchos. Água Santa, Sério, Viadutos, Riozinho, Capivari do Sul, Sapucaia do Sul, Alpestre, Guarani das Missões, Capão do Leão, Caçapava do Sul, Vale Real, Crício Mal, Chiapeta, Flores da Cunha, Tucunduva, Arvorezinha, Maximiliano de Almeida, Ibirubá, Pontão, Alecrim, Guaporé, Ilópolis, Barros Caçal, Arroio do Sal, Planalto, Paverama, São Francisco de Assis, Canguçu, São José do Ouro, Serro Branco, Charrua, Morro Reuter, Feliz e Novo Cabrais. Para o presidente da corte, o desembargador Alberto Delgado Neto, a medida reforça a segurança jurídica e não traz prejuízo ao judiciário, já que a administração dos serviços é de responsabilidade exclusiva dos notários e registradores. São 34 municípios hoje que vão passar a receber a possibilidade de ter uma unidade registral ou de tabelionato notarial para que a sua população não tenha que se deslocar grandes distâncias para fins de registro civil e efeitos de obtenção da sua documentação. Esses cartórios são por delegação do poder público a titulares concursados e, em princípio, eles são autossustentáveis. Mas pode, eventualmente, algum cartório não atingir a renda mínima e é completado por um fundo que tem aqui no judiciário a partir dos selos dos atos notariais e registrais e que serve para complementar a renda de alguns cartórios deficitários. Mas acreditamos que a maioria desses cartórios aprovados serão autossuficientes financeiramente. O Judiciário Gaúcho e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública estimulam o uso de uma ferramenta para solucionar problemas com empresas. É o consumidor.gov.br. A plataforma busca evitar a judicialização e promover a composição de conflitos de consumo. Basta que o consumidor confira se a empresa está cadastrada no site, efetuar também o próprio cadastro e registrar a reclamação. A empresa tem até 10 dias para responder e o usuário tem um prazo de mais 20 dias para avaliar esse retorno. Entre as empresas estão agências de viagens, bancos, fornecedoras de energia elétrica, telefonia e água, farmácias, operadoras de planos de saúde e supermercados, entre outros. Vamos agora para mais um intervalo. Já voltamos. Passei cinco meses tentando entrar nesta lista de espera para um transplante. O nosso trabalho vai desde a identificação desse paciente, desse paciente que possa estar em morte encefálica, até a comunicação com as famílias. Meu pai ficou doente, já tinha alguns anos, porque a saúde dele já estava mais fragilizada, e ele evoluiu para a morte encefálica. Foi assustador. Eu, 35 anos de idade, na época, recebi esse diagnóstico, ou era o transplante, ou logo em seguida já era a minha partida. A gente atua na identificação desses pacientes, após a questão do diagnóstico da morte encefálica, mas principalmente no acolhimento e na entrevista das famílias doadoras. E aí, então, vem a equipe conversar com a gente. É uma abordagem muito humana, nada assim, com pressão, te pressionando a que tu diga sim. As pessoas estão falando e tu não quer decidir, né? Às vezes, não quero, não sei se eu quero decidir isso agora. Chamei a minha família, despedi-me da minha esposa, dos meus filhos. Foi um momento difícil na minha caminhada. Na madrugada de sábado para domingo, 6 de novembro, fui acordado e os teus pulmões chegaram. O que me faz continuar nessa atividade é a continuidade que vem através da doação de órgãos. Então, eu acho que é a ressignificação da morte. Hoje, o nosso sentimento é de dever cumprir, né? A gente fez o que melhor a gente poderia ter feito. Então, com certeza, ele está orgulhoso hoje. A cirurgia foi tudo maravilhosamente bem, sem problemas, sem interrupções nenhuma. Então, é um compromisso meu com o meu anjo doador, com a minha família doador, de levar essa informação a outras pessoas. Então, assim, é muito importante levar isso. A doação de órgãos realmente salva a vida. E o Doar é Legal vem nesse sentido, né? Como uma ferramenta para auxiliar esse diálogo prévio entre as pessoas, entre as famílias, entre amigos, né? Trazendo uma forma de um certificado, né? Quanto ao seu desejo relacionado à doação de órgãos. Faça a diferença sendo doador de órgãos. Fale com sua família, diga que você é doador e vamos salvar vidas. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu critérios para diferenciar traficantes de usuários de maconha, foi debatida em um evento online do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Após nove anos de sucessivas interrupções por seis votos a três, o Supremo Tribunal Federal finalizou no dia 26 de junho deste ano o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas ou seis plantas fêmeas de cannabis para diferenciar usuários de traficantes. O IPEA, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que um terço dos presos por tráfico de maconha sejam beneficiados com esta decisão. Para analisar essa posição do STF, o coordenador do Centro de Estudos do TJRS, desembargador Rogério Gesta Leal, organizou um workshop com especialistas na área criminal. O convidado para ser o mediador do evento foi o desembargador Davi Medina da Silva. Participaram também o juiz de direito Orlando Facini Neto, da promotora de justiça Alessandra Moura Bastian Cunha, do defensor público do Estado Lisandro Votri, o delegado de Polícia Civil Tiago Albesch e do sociólogo e professor de Ciências Criminais da PUC, Rodrigo Gringhelli de Azevedo. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha, o porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, mas as consequências passam a ter natureza abstrativa e não criminal. Essas repercussões certamente produzirão muitas transformações na nossa forma de operar nessa questão que diz respeito ao consumo de drogas no país, ao consumo de maconha mais especificamente. De maneira que era possível interpretar desde 2006 que o artigo 28 passava a revelar uma infração administrativa, ou seja, não se tratava de retirar o comportamento do campo do ilícito, mas sim do âmbito do ilícito penal. O artigo 28 paulatinamente foi perdendo aí o seu caráter normativo penal e agora nós temos essa decisão do STF no sentido de considerar o artigo 28 uma infração administrativa quando se tratar de porte de maconha. Nós estaríamos tratando de uma situação e de uma questão de saúde pública e que, portanto, não poderíamos ter um viés punitivo ou um viés de criminalização. E me parece que o judiciário tem uma maior liberdade de enfrentar um tema desses diferente de um legislativo, já que um senador, um deputado, ele depende de voto, ele depende do acompanhamento social, do que a sua base está solicitando, diferente de um julgador que consegue fazer uma análise aqui e decidir. A decisão do Supremo Tribunal Federal estabelece que a posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas presumirá o uso pessoal, o que é um avanço significativo. A presunção de uso pessoal permite um enfoque mais humano e proporcional ao tratamento de usuários, ao mesmo tempo que libera recursos policiais e judiciais para combate a crimes realmente graves. Para ver todo este programa, você pode acessar o canal do Centro de Estudos no YouTube, no QR Code que está na sua tela. O desembargador Alberto Delgado Neto participou do 42º Congresso da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ele falou sobre a atuação do Judiciário na reconstrução do Estado. O evento, realizado na terça e na quarta-feira na Associação Médica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretários e demais representantes das 497 cidades gaúchas. Nesta edição, os debates geraram em torno de um problema comum a todos os municípios. A retomada econômica após as enchentes que assolam o Estado desde o ano passado. Quando alguma liderança ou autoridade anuncia determinado recurso, logicamente que lá no final, aquela pessoa que está flagelada, ela não quer que demore um mês, dois meses, ela quer para amanhã. Isso tem causado um transtorno enorme e o Tribunal de Contas tem participado ativamente, praticamente, 24 horas em defesa do cidadão. Nós estamos acompanhando de perto 27 municípios que foram, basicamente, os mais atingidos, no sentido que as prefeituras não tenham nenhuma dificuldade na contratação de compras de produtos, insumos, alimentação, hora, máquina, caminhões, para que possa reduzir esse impacto que foi causado pelas enchentes. A atuação do Judiciário e dos órgãos de controle nas ações de enfrentamento à calamidade pública foi tema de um painel. O presidente da Corte Gaúcha destacou que já foram obtidos cerca de 194 milhões de reais oriundos das penas pecuniárias do país inteiro. Mas nem todas as prefeituras requisitaram ainda a verba disponível. São recursos distribuídos pelo governo do Estado, pela Defesa Civil Estadual, com critérios de retorno do CMS. Já o Procurador-Geral de Justiça alertou sobre os problemas no monitoramento de desastres naturais, como a falta de estações meteorológicas que atendam às necessidades de cada região e a ausência de planos de ação estruturados para responder às catástrofes. Nós começamos, a partir dos eventos que aconteceram no Vale do Itacoari no ano passado, a identificar, e isso a ciência já mostra, que o Rio Grande do Sul é efetivamente um rovedor de entrada para eventos climáticos. Pela sua posição geográfica, pelo encontro de massas de ar polares, massas subtropucais e subtropucais que aqui chegam, o resultado é o que tem acontecido e os eventos vêm aumentando com uma frequência e com uma intensidade que realmente preocupam. O lado positivo deste movimento é a unidade criada entre todos os entes do Judiciário para atender a população vulnerável. Todas as medidas institucionais no que diz respeito à unidade do Estado do Rio Grande do Sul, seja no elemento federativo de seus agentes estaduais e municipais, junto com o federal, seja também com as suas instituições, é fundamentalmente necessário para que a gente consiga avançar na velocidade da recuperação. Está disponível até 26 de julho uma consulta pública sobre o que a sociedade espera que seja priorizado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2025. Servidores do Judiciário, advogados, magistrados e cidadãos em geral podem opinar sobre 11 macro desafios diferentes. Os resultados vão servir como referência para as propostas a serem apresentadas pelo STJ ao Conselho Nacional de Justiça em dezembro deste ano. A enquete pode ser acessada pelo código que está na tela. Desde 2017, o STJ promove esta consulta para definir os desafios que devem ser priorizados pela Corte em relação às metas nacionais do Judiciário. Vamos agora para mais um intervalo. Já voltamos. O Código de Defesa do Consumidor é um parceiro do cidadão. Ele garante direitos básicos como acesso a informações claras sobre produtos e serviços, proteção contra a publicidade enganosa e reparação de danos. Por isso, a informação é uma importante aliada do consumidor. Fique atento a estas dicas. Venda casada Condicionar a venda ou prestação de um serviço a outro, a chamada venda casada, é proibido e prevê até multas. O consumidor tem o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. Informações básicas É importante que o vendedor informe as características do produto, tais como peso, composição, preço, validade, quantidade e riscos de utilização. Propaganda enganosa Prometer algo que não corresponde ao que foi anunciado ou omitir dados importantes é propaganda enganosa. Neste caso, o consumidor poderá exigir o que foi anunciado, aceitar outro produto ou serviço semelhante ou mesmo direito à restituição. Direito ao arrependimento O consumidor que realizar uma compra fora do estabelecimento comercial, por exemplo, na internet ou por telefone, pode desistir da compra. O prazo é de sete dias após a aquisição. Os valores devem ser devolvidos pelo vendedor. Inscrição em cadastro O consumidor deve ser comunicado com antecedência caso o seu nome seja inscrito no cadastro de maus pagadores. Se isso não ocorrer, ele poderá ter direito à indenização por danos morais. Estacionamento O prestador de serviço responde pela reparação de danos ou de furto de veículo ocorridos no estacionamento. Mesmo se o serviço for gratuito e se não houver controle da entrada ou da saída dos veículos ali estacionados. Também se aplica a casos ocorridos em drive-thru. Proteção de dados É dever do fornecedor proteger os dados e informações pessoais dos consumidores, não podendo divulgar ou repassá-los a terceiros, salvo se expressamente autorizado. Troca de produtos essenciais Aparelhos de TV, geladeiras, máquina de lavar e fogão se enquadram como produtos essenciais. Em caso de defeito de fabricação, podem ser trocados imediatamente. Troca de mercadorias sem defeito Já aquela blusa que você ganhou de presente, mas não gostou da cor ou não serviu, o lojista não é obrigado a efetuar a troca. A substituição poderá ocorrer se a loja oferecer esta condição e estiver dentro do prazo estipulado por ela. E se o produto apresentar vício? Quando o defeito é aparente, o prazo para a reclamação é de 30 dias contados a partir da data da compra para produtos não duráveis, como alimentos, e 90 dias para os duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Caso o vício for oculto, ou seja, só foi constatado com a utilização do produto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Cidadão informado, direitos garantidos. O projeto Terça Lírica do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul apresentou na última terça-feira a ópera Bufa La Serva Padrona de Giovanni Batista Pergolesi. O evento, com entrada gratuita, foi realizado no auditório Oswaldo Stefanello no Palácio da Justiça em Porto Alegre. Nesta edição, os cantores Deise Nascimento, que é soprano, e Alex Barbosa, barítono, junto com a pianista Mariana Brito, e do ator Augusto Barreto, interpretam esta, que é considerada a primeira ópera Bufa da história. Estrelada como um intermezzo de outra ópera no ano de 1733, em Nápoles, imediatamente transformou-se em um grande sucesso. A ópera em ato único do compositor italiano Giovanni Batista Pergolesi é uma das comédias românticas mais antigas apresentadas até hoje. A direção é de Rosimere Oliveira e curadoria de Flávio Leite. As artimanhas de Serpina, aliada a Vespone, para transformar-se de serva em esposa do solteirão Huberto, dão o tom dessa comédia. Depois de muitas tramas e artimanhas, finalmente Huberto descobre o seu amor por ela. Quem não conseguiu estar presente pode assistir o evento pelo canal do TJRS no YouTube através do QR Code que está na sua tela. O programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o YouTube e o site do TJRS. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá. E aí 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 E aí